Olá pessoal, tudo bom com vocês? Maravilha! Estamos aqui para mais um Tarô Responde. E o Tarô Responde de hoje é o tema livre, tá? Você vai fazer a pergunta, vai escolher um dos três montinhos e eu vou estar respondendo para você. Então, sei lá, qualquer dúvida que você tiver agora fica livre para você. Normalmente eu faço o Tarô Responde e eu normalmente já digo a respeito do que é que eu vou estar respondendo. Nesse caso, não. Nesse caso, o tema vai ser livre e você está com algum dilema, com algum problema, você vai fazer a pergunta para o Tarô, por exemplo, Ah, eu vou arrumar serviço? Ele gosta de mim? Ele não gosta de mim? Ele vai me largar? E aí você vai perguntar e a gente vai estar respondendo, tá? Eu vou deixar aqui os três montinhos. Como sempre eu falo, não vale escolher os três, né? Porque aí não tem graça, tá? Tem que escolher um dos três. Montinho um, montinho dois, montinho três, tá? E aí você vai mentalizar a pergunta que você quer, tá? Se você quiser, você pode dar uma pausa no vídeo, tá? Mentaliza a pergunta e escolha um dos montes. Pode ser, como eu falei, um, dois ou três, tá? Então, se você precisar, dá uma pausa no vídeo, pensa direitinho e escolha um monte, tá? Para quem escolheu o monte um, tá? Vamos aqui. Bom, o que o montinho um está me dizendo, pessoal? O montinho um está me dizendo que a pessoa que fez essa escolha tem que ter muita força, tá? Ela não está num momento muito bom da vida dela. Ela está tendo muitos altos e baixos, tá? Na vida dela. Então, ela tem que ter muita paciência. Ela vai conseguir o que ela está querendo, mas não é para logo. A gente vê ela conseguindo para daqui a uns seis meses. Na verdade, a gente vê ela mais perdendo do que ganhando, tá? Então, ela vai começar a ganhar alguma coisa. Ela vai começar a melhorar, tá? Nesse requisito que ela está pensando, ela vai começar a melhorar daqui a seis meses. Por enquanto, é bastante perda e bastante briga, tá? Para quem escolheu o montinho dois, sim, está chegando, tá? Olha, no máximo, de 15 a 30 dias, você já vai estar conseguindo isso que você está mentalizando, isso que você está querendo, tá? Tem que tomar cuidado aí que a gente vê um pouquinho de problema com justiça também, tá? Também está chegando alguma coisa com justiça, mas aí, lógico, eu precisaria se aprofundar um pouco mais para saber o que é a justiça. Se é a parte boa, se é a parte ruim, né? Então, você que fez a pergunta, você sabe, hein, qual é o problema que você tem com a justiça, tá? Se for um problema muito complicado e você quiser passar por uma consulta, é só entrar em contato com a gente que a gente vai fazer uma consulta para você e vai analisar o seu caso mais profundo, tá? Mas, isso que você está pensando agora, sim, de 15 a 30 dias, já vai estar chegando e você vai estar conquistando, tá bom? Para quem escolheu o montinho três, vamos lá. O montinho três. Olha, a gente vê mudanças, tá? Nesse ponto que você está pensando, que você fez a pergunta, a gente vê mudanças. E aqui, mudanças boas, mudanças positivas, tá? Mais ou menos, de três a seis meses, mudanças aí nessa pergunta que você me fez, tá? Se você quiser aprofundar um pouco mais nessa pergunta, se você quiser mais clareza, entre em contato comigo para eu poder fazer uma consulta mais profunda para você. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o Tarot Responde de hoje, um tema livre, na onde vocês mesmos fez a pergunta, tá? Eu quero que, se você gostou desse vídeo, você dê um joinha, tá? Acione o sininho para você receber outros Tarot Responde aí e se inscreva no meu canal, tá? E até o próximo Tarot Responde. Tchau, tchau. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.